Olá meus olhos espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo eu vou fazer um unboxing aqui da encomenda que eu recebi aqui do Banco Inter, tá aqui o envelope, imagino que seja o cartão de pessoa jurídica que eu recebi por me cadastrar no MEI, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui e falar um pouco também aí da conta MEI e da conta de pessoa jurídica que eu abri, tá? Eu já tinha uma conta de pessoa física porém eu não cheguei a utilizar a conta e com o cartão de pessoa jurídica eu até já usei o aplicativo várias vezes aí para fazer transações na internet, tá? Então tá aqui o envelope e ele vem aqui coberto por um outro envelope, quer dizer uma folha, né? Com maiores explicações, deixa eu ver aqui, tá aqui o cartão, vem colado aqui com bastante segurança na folha, deixa eu tomar bastante cuidado aqui para não quebrar, imagino que eu vou poder fazer transações com ele, Microbusiness, tá aqui, opa, deixa eu direcionar certinho a câmera aqui, pera, acho que assim fica melhor eu mostrar, tá? O que que eu tenho a dizer aqui do, desse serviço aí do Banco Inter? É um serviço muito bom, tá? É uma conta digital para quem se interessa aí, não estou sendo patrocinado por esse vídeo, deixa eu lembrar aqui, estou falando porque gostei muito do serviço deles, você faz tudo na palma da sua mão, você pega o celular, você baixa o aplicativo ali, você tem todas as informações da sua conta, você pode pagar a conta, você pode ler o código de barras com a sua câmera do celular, ele já, na hora, ele já pega ali, muita facilidade, transferência, você pode fazer doc, eu fiz já dois docs e eu achei bem engraçado que eles não cobraram pelo doc que eu fiz, não sei se esse valor vai ser cobrado, porque faz uns três dias, acho que faz uns três dias mais ou menos que eu fiz o doc, foi o primeiro doc que eu fiz e não cobraram nada pelo doc, porque eu sei que a conta digital do Inter tem essas vantagens de cobrar menos tarifa, tal, mas será que por você fazer doc eles não cobram? Aí eu estranhei, tá, vamos esperar para ver. E é uma grande vantagem em relação aos bancos, pelo fato deles não cobrarem tarifas, ou poucas tarifas, vamos ver se vão cobrar pelo doc que eu fiz. Geralmente o doc é cobrado na hora e não foi cobrado nada, pelo menos os bancos convencionais aí eles cobram na hora. Quando você usa um aplicativo, por exemplo, aplicativo de outros bancos, da Caixa, por exemplo, está acostumado a usar um aplicativo da Caixa e você começa a usar o aplicativo do Inter, você sente a diferença assim, gritante assim, sabe? Muita facilidade, agilidade, tá? É muito, muito bom o aplicativo. E agora eu estou recebendo o cartão, imagino que eu vou poder usar ele como débito, tá? Eu vou poder passar em lojas aí, porque o Mastercard eu acho que é o maestro, tá? Então eu vou poder ativar essa função aí. A função de crédito não me interessa porque eu uso o Nubank, tá? Mas eu imagino que o cartão de crédito também seja tão bom quanto o do Nubank, o cartão de crédito do Nubank também é muito bom. Tá, e tem uma desvantagem também aí, porque se você quiser tirar dinheiro em espécie, aí é difícil. Então é recomendável para quem usa muitas transações via internet, não precisa de dinheiro, tá? Porque você não tem uma agência física que você pode ir lá e tirar o dinheiro. Eu tenho que me informar se você pode utilizar saques em bancos, caixas eletrônicos 24 horas, tá? E essa informação eu não tenho, até tenho que perguntar lá, mas pra mim, pra minha região também não... Isso daí não vai ter muita diferença porque aqui não tem banco 24 horas, até porque a cidade é nanica. Então não tem esse tipo de coisa aí. Mas eu tô muito satisfeito com a minha conta MEI Inter, tá? Uma conta que foi feita com o meu CNPJ, que eu recebo meus ganhos do YouTube através dessa conta aí. Então esse foi o unboxing aqui do Banco Inter, cartão do Banco Inter, débito. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, que se eu puder, já passei por situação que vocês vão perguntar aí, eu vou responder. Se eu puder tirar alguma dúvida de vocês, eu vou responder aí nos comentários, tá? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijo do nego, falou!